Delegado de Polícia O delegado sorriu, desse jeito respondeu Parece até uma piada, todo esse problema seu O senhor deve ser louco, nunca vi ninguém mais bobo Quando que roubar mulher, foi considerado roubo Opa, opa, para ali uma vez Espera ali seu doutor É melhor olhar direito, nesses livros do senhor Pois eu não posso entender, por que motivo irá som Quem roubou o meu mulher, não possa ir pra prisão Delegado disse assim, vou explicar a verdade Saiba que sua mulher, não é sua propriedade Veja se entende bem, esta minha explicação Quem roubou sua mulher, pra lei não é um ladrão Opa, opa, pode parar já de novo Me responda seu doutor Que quem é esse relógio, aí no pulso do senhor É um relógio bonito, muito dinheiro valeu Como é que o senhor me prova, que esse relógio é seu O delegado irritado, já saindo do normal Disse, o relógio é meu, tenho aqui nota fiscal Ha, 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 bichão Muito bem, seu delegado O senhor chegou no ponto, que eu queria ter checado Eu tenho junto comigo, certidão de casamento Vale mais que essa nota É um grande documento Assinada pelo juiz, com a pensão do vicário Com diversas testemunhas E registrado em cartório Onde o meu mulher, jurou comigo ficar Até o dia em que a morte viesse nos separar Mas como eu não morri, e nem ela está morta Se vire seu delegado, eu quero ela de volta Amém